E hoje o nosso Screencast é voltado para uma ferramenta de comunicação e relacionamento com os clientes. Vamos apenas nos afastar um pouquinho de Office 365, de aplicações Office, mas não saímos da Cloud Computing. Nós temos hoje a ferramenta Microsoft Dynamics CRM, que aliado às ferramentas Office e aliado ao Office 365, é uma ótima solução para relacionamento com os clientes. A ferramenta CRM é uma ferramenta que vai auxiliar a definir decisões de vendas, de marketing, de suporte e é uma ferramenta que te proporciona um amplo canal de comunicação com o cliente. Então você tem aí também comunicações unificadas dentro de CRM, onde você pode entrar em contato com o cliente em potencial, por e-mail, por telefone, por fax, porta a porta, que seja via web, correio comum, não é verdade? E o Microsoft Dynamics CRM vem para ajudar, é uma ferramenta bem bacana. Eu vou fazer alguns Screencasts mais para frente e voltados mesmo para conceito de CRM, por isso que eu não vou explicar agora o que é o CRM, quais as ferramentas, qual a base. Até porque esse assunto de ERP, CRM, sistemas de gestão empresarial, eles são bem complexos e eu quero integrar, na verdade, o Project, que vem ajudar muito a fechar esse pacote empresarial, essas soluções empresariais com soluções Microsoft. Hoje eu vou estar falando mesmo do Deploy, vou estar falando da assinatura, que funciona como assinatura do Office 365. Hoje o Microsoft Dynamics CRM funciona sobre o modelo de licenciamento SaaS também, por nuvem, então você tem o serviço rodando nos data centers da Microsoft e entrega isso para você via navegador. Com o diferencial que ele também tem um plugin para o Microsoft Outlook 2010, isso é fantástico, você consegue ter todo o seu gerenciamento ali já sem precisar sair do seu Outlook. Você já tem e-mail, você já tem mensageirinha instantânea, você já tem comunicações unificadas, presença rica, se você tem o Office 365, porque você trabalha com o link, o Communicator 2010 ali dentro do Outlook. Você já consegue puxar um contato, puxar uma conversa via texto, via voz, via vídeo, partir isso para uma reunião, é super prático e bem produtivo. E também você tem a possibilidade de utilizar o seu Microsoft Dynamics CRM dentro do seu Outlook através do plugin específico para o Outlook. Então é fantástico essa ferramenta e aliada ao Office 365 e ao Office, a produtividade é certa e os resultados são garantidos. Então para quem não me conhece, eu sou Emitaki, entusiasta em soluções online, Microsoft Partner Network e especialista em Office. E estou hoje aqui fazendo esse screencast de Dynamics CRM e vou explicar para vocês na demo como que é fácil a instalação do módulo CRM para você utilizar e já credenciar o seu desktop, sua área de trabalho para trabalhar com CRM, seja via navegador online ou seja via aplicação plugin no Microsoft Outlook 2010. Então a primeira coisa, assim que você faz o cadastro e adquirir uma assinatura de Microsoft Dynamics CRM, é fazer o login no portal CRM com seu live ID cadastrado, com seu endereço previamente cadastrado. Logo na página inicial, ele carrega por default os pipelines que são padrão. Veja que temos toda a interface de ferramentas aqui em as atividades, vamos estudar mais para frente isso aqui. E logo aqui ele já te dá a opção de instalar o cliente para Outlook, o plugin para Outlook, onde você não precisa estar acessando o navegador, credenciando e fazendo login toda vez que vai trabalhar com o seu Dynamics CRM. Então o download é super rápido, esse plugin é bem leve e a integração é transparente, iniciou o Outlook, está credenciado, você já inicia o seu Dynamics dentro da própria interface. Vamos extrair os arquivos aqui e o processo de instalação é bem rápido. Então nessa etapa do Wizard nós temos o contrato de licença que deve ser lido na íntegra e aceito para que o setup avance. Você tem a mesma interface de instalação de aplicativos Office, isso é muito familiar, facilita bastante, então você pode instalar agora. E assim ele vai preparar o seu ambiente para baixar o binário e fazer a instalação. Vou apenas avançar um pouco o vídeo para que o Screencast não fique muito grande. Então aqui já foi feita a instalação do SQL Server, já foi feita o Express, já foi feita também a instalação do Windows Identify Foundation. Já está tudo ok. Eu já consigo agora utilizar o Dynamics CRM no Outlook e também no browser. Vou apenas fechar aqui, para a gente ver como isso funciona. Então está aqui o assistente de configuração no menu iniciar. É ele que vai fazer a integração do seu Outlook 2010 com o plugin do Microsoft Dynamics CRM. Está pedindo para fechar alguns programas aqui, deixa eu só fechar. Prontinho. Então aqui você testa a conexão, ele já vem pré-configurado, já identifica que você já utilizou o CRM em algum navegador. O que ele faz? Ele vai trazer as configurações do navegador, vai trazer o seu ID, vai trazer as suas senhas, as suas credenciais, para que você confirme e ele crie uma conta dentro desse administrador, desse gerenciador de organização do plugin de Outlook. Aqui ele pede para você se credenciar, como se você estivesse entrando no browser, no serviço browser. E após isso ele conclui a identificação e a configuração. Já trouxe o nome da empresa que está cadastrado lá no browser, lá na conta, que é a VisionShare. Já trouxe as configurações do ID. Eu dei um OK aqui. Vamos aguardar que ele aceite. Prontinho. Agora ele vai trazer todas as configurações do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM Online 2011 para a interface do Outlook. Ele vai preparar todas as listas, toda a interface e vai adequar isso à visualização que nós temos, que é uma experiência bem rica dentro do Microsoft Outlook 2010. O que é isso? 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 E aqui, já podemos visualizar que ele já conseguiu adicionar e sincronizar a organização. Com base na conta de Microsoft Dynamics CRM, eu já consigo trabalhar com essa organização dentro do Outlook. Eu posso adicionar outras organizações também, outras contas e trabalhar com isso dentro do Outlook. Eu apenas preciso credenciar isso ao iniciar o meu Outlook e ele puxar o plugin. Então aqui, pode notar que ele vai aparecer carregando o CRM, plugin e CRM. Olha lá, o Microsoft Dynamics CRM, bem rápido, mas deu para notar. Prontinho. Eu já tenho aqui o meu Outlook configurado. Embaixo de e-mail já apareceu, Vision Share, ele puxa o nome da empresa cadastrada no Dynamics CRM, no cadastro. E você pode também vir aqui, no Backstage View, na guia Arquivo, mostrar aqui as ferramentas dele. Já estou no módulo de CRM, eu tenho uma guia específica na minha Ribbon, na minha faixa de opções, onde eu posso administrar todos os serviços e configurações a partir do Outlook. Então aqui eu tenho, abaixo de e-mail, perto de calendário, eu tenho aqui a opção de ingressar no aperfeiçoamento de experiência de usuário. Então, para quem estiver configurando pela primeira vez, ele vai solicitar essa opção e você configura toda a sua organização aqui, em opções pessoais. Como eu não vou falar da ferramenta em si, é mais do deploy, instalação mesmo, então eu vou passar aqui por breves tópicos, para que vocês visualizem que tudo que eu tenho dentro de browser, eu tenho dentro de plugin e Outlook, eu consigo trabalhar nos dois e a experiência é rica, tá? Então eu estou aqui na parte de local de trabalho, onde eu tenho minhas atividades, clientes, onde eu posso começar a cadastrar os meus produtos, os meus serviços, os meus fornecedores e começar a inserir os meus dados, tá bom? Aqui em novidades, que é uma feature nova do Dynamics CRM 2011, onde eu tenho todas as atualizações de quem está usando a ferramenta, da equipe que está usando a ferramenta, então eu posso colocar aqui nos feeds de notícias as atualizações, tá bom? Os painéis, onde eu me mostro os pipelines e os resultados aqui em forma de gráficos, eu tenho as atividades aqui, onde eu posso configurar rapidamente uma campanha rápida de telefonema, de e-mail marketing que seja, tá bom? Posso atualizar aqui em cima na Ribbon, na parte de painéis, e eu tenho algumas guias e algumas ferramentas para trabalhar, assim como eu tenho na Ribbon do navegador, tá? Do browser. Agora aqui na Backstage View, eu tenho a guia CRM, onde eu posso configurar toda a minha organização, vejam que eu tenho várias opções. Então eu tenho a opção de trocar de empresa, é aqui que eu consigo trocar, caso eu tenha várias empresas cadastradas com contas diferentes. Eu tenho o sumário, guia de administrador, soluções e problemas, aqui eu posso obter ajuda, informação maior para atividades do CRM. Aqui eu tenho opções, sincronização, eu posso filtrar isso, eu posso ficar offline e não sincronizar com o que eu estou mexendo na web, tá? Posso importar contato, CSV, pessoal, banco de dados, posso trazer tudo para cá, em vez de ficar inserindo manualmente. Eu exporto da web, importo no Outlook, tá? Não há necessidade de importar do CRM online, porque ele traz automaticamente. Você cadastra lá, vem para o Outlook, você cadastra aqui, vai para o CRM online dentro de browser, tá bom? O que você pode fazer é criar contatos de locais diferentes, de e-mail, os contatos potenciais e trazer isso em forma de lista CSV. Bom, espero que tenham gostado, agradeço a quem assistiu aí a esse videocast focado em Microsoft Dynamics CRM. Para quem quiser entrar em contato comigo e assistir aos meus screencasts, comentar os vídeos ou pedir alguma informação sobre Office 365, Dynamics CRM, Microsoft Online Services, Cloud Power Microsoft no geral, pode estar entrando em contato através de um desses canais aqui, que eu vou passar para vocês. Através do LinkedIn, que é linkedin.com.in barra Maurício Cacemiro, tá? Cacemiro com dois S e um E, tá? Então, .com.in de LinkedIn, barra Maurício Cacemiro. Meu Facebook é facebook.com.br Maurício Cacemiro, também tudo junto da mesma forma. E o meu Twitter, que é mauricio.cass, tá? Meu blog também, para quem quiser ver o material de Office 365, tem bastante coisa lá. Inclusive, tem material também de BCM, né? Que é o CRM pessoal aí para o Microsoft Outlook. É um outro plugin aí que eu fiz um screencast bem bacana de CRM, BCM e CRM, né? Que é o Business Contact Manager do Outlook 2010. Então, para quem quiser ver, está lá no blog, tá bom? O endereço é esse aqui. HTTP, dois pontos, barra, barra, mcssc.wordpress.com. Espero que tenham gostado. Obrigado para quem assistiu ao videocast. E até a próxima videoaula. . . . . .